Música Fala pessoal do Voxel, aqui é o Juan E essa é a nossa análise em vídeo do jogo Tell Me Why Tell Me Why Ain't nothing but a heartache Tell Me Why Não, não esse Tell Me Why Ah, enfim Essa análise foi feita pelo nosso redator Cesar Jukovski Então, vamos começar Música A Don't Nod Entertainment ficou conhecida por criar histórias envolventes e imersivas sobre problemas modernos Misturando poderes sobrenaturais e escolhas morais para captar os jogadores O sucesso de Life is Strange fez com que a Xbox Game Studios se unisse à desenvolvedora para criar uma história completamente nova nesse mesmo estilo E assim surgiu Tell Me Why Bom, pra você que foi procurar no Google e acabou dando de cara com o clipe dos Backstreet Boys Não tem nada a ver Aqui é sobre a história de Tyler e Allison Ronan Dois irmãos do Alasca que acabaram separados por causa de um evento traumático durante a infância Anos depois, eles se reencontram e voltam para sua casa antiga Revivendo memórias e descobrindo segredos sobre o passado O título é episódico, assim como as outras obras da Don't Nod E vamos falar do primeiro capítulo Intitulado como De Volta ao Lar O jogo começa com uma revelação chocante de Tyler Depois que a mãe dos irmãos morreu Isso fez com que os dois ficassem separados durante 10 anos Já que Tyler foi para um centro de reabilitação para menores Enquanto Allison acabou sendo adotada pelo delegado do caso Você começa a controlar os gêmeos enquanto se preparam para um reencontro E seus quartos funcionam como uma espécie de tutorial Que te ensina a explorar os elementos à sua volta Allison e Tyler voltam até sua antiga casa Para realizar pequenos reparos e colocar o imóvel à venda Porém, o lugar esconde diversas lembranças e segredos dos dois Isso fica claro a cada momento em que eles se negam a revisitar locais Ou interagir com alguns objetos Ao seguirmos a história Percebemos que não só o evento que os separou tem influência no jogo Mas outros elementos tornam a trama ainda mais poderosa Isso porque Tyler é um homem trans E passou toda sua infância como irmã gêmea de Allison O assunto é abordado em vários momentos do jogo E a construção de Tyler torna a história ainda mais complexa Onde ele precisa entender até que ponto suas necessidades Afetaram seus relacionamentos na infância As memórias do passado dos dois vão retornando à medida que você avança no game Fazendo com que você entenda cada vez mais O que aconteceu naquela data que os dois tentam esquecer Exploração de objetos parece continuar com o mesmo formato da outra franquia Com pequenos fatos e histórias mencionados pelos personagens Para dar um complemento à história A área de exploração, apesar de ser limitada Funciona como uma base para desbloquear alguns diálogos E novos pedaços da história Também é possível dar foco para um espaço Como uma mesa com documentos ou uma caixa de brinquedos Para acessar cada um dos objetos Que também desbloqueiam novas conversas A leitura de documentos também é primordial Para quem quer saber todos os detalhes da narrativa Cartas e pequenos lembretes Dão pistas de acontecimentos do passado Para que o jogador que acompanha a jornada de Thelmy Wye Consiga resgatar memórias dos personagens Nesse quesito, a história é enriquecida pelo Livro dos Goblins Que contém vários contos infantis Que são uma ótima ajuda para os irmãos durante os puzzles Além de facilitar o reconhecimento de desenhos E brincadeiras enquanto você percorre alguns locais A riqueza de detalhes narrativos do game Não para por aí E traz também alguns colecionáveis Que são personagens dos mesmos contos da infância das crianças E podem ser encontrados em locais escondidos durante a jogatina Quando você passa por um local Sinais luminosos aparecem na tela E avisam que você pode desbloquear uma memória importante ali O poder da lembrança Desbloqueia diálogos e ações dos personagens no passado E podem ser assistidos pelos gêmeos Esse poder é compartilhado entre os dois E ele não tem o papel apenas de contar o enredo Ele também pode ajudar a encontrar a solução para puzzles Como mostrar onde está uma chave de uma porta trancada, por exemplo Além disso, é interessante como a memória tridimensional Pode ser acompanhada como se estivesse acontecendo naquele momento no mesmo local Tyler e Allison têm perspectivas diferentes sobre o que aconteceu E cabe a você decidir qual delas faz mais sentido Mudando a trajetória da narrativa Outro poder compartilhado pelos dois irmãos É o de se comunicarem por vozes em suas cabeças Em games narrativos, as expressões faciais dos personagens não são o foco Já que as ações, diálogos e objetos sempre nos contam muito mais Em Tell Me Why, isso pode ser percebido facilmente A ideia do jogo não é ser realista Mesmo assim, os gráficos evoluíram bastante desde o primeiro Life is Strange As texturas ficaram mais ricas e os cenários mais bonitos Dando inclusive aquela sensação gelada do Alaska Cheio de montanhas rochosas, árvores e neve extremamente convincentes Há pouca diferença entre as cutscenes e a gameplay E em alguns momentos mais contemplativos Você pode achar que está olhando para uma pintura Na câmera, às vezes você atuará como um espectador Mudando a direção do seu próprio jeito E às vezes agirá como um personagem E a troca entre essas duas perspectivas é bem fluida As escolhas continuam alternando entre cruciais e menos importantes Com diferentes opções de diálogo Mas as lembranças parecem ser realmente o foco Onde você escolherá qual delas faz mais sentido Podendo alterar o futuro dos gêmeos Os gráficos mais polidos A história trágica e sobrenatural Com uma narrativa cheia de detalhes Pode dar vida nova para os jogadores Que gostaram dos games da franquia Life is Strange A comparação é inevitável Mas o jogo chama a atenção em vários momentos O que pode trazer um público que nunca jogou nenhum dos jogos Outro ponto é que mesmo quem está acostumado com jogos de ação Pode curtir a jornada de Allison e Tyler O foco sempre vai estar no enredo E isso pode ajudar o universo dos videogames A ser ainda mais reconhecido como um poderoso meio narrativo Apesar de ser um game linear e limitado Que compete hoje em dia com jogos gigantes de mundo aberto É possível se apegar aos personagens E se emocionar com a história E ainda tem muitos mistérios e plot twists A serem revelados nos próximos capítulos A nota do capítulo 1 é 88 E essa foi a nossa análise de Tell Me Why O primeiro capítulo, claro Não se esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal se não for inscrito Eu sou o Juan Vocês podem me seguir nas redes sociais Que estão aqui embaixo Vou ficando por aqui Até a próxima Até a próxima